Segura que eu quero ver meu padrão Isso é forró chicota Então me jogue, então me jogue Chicota, chicota, chicota Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer de você Ouça, meu bem, o que eu vou lhe dizer Assim, vai, quero você Ah, ah, quero você Ah, quero você Todinha pra mim Eu quero você Vai, vai, quero você Quero você Todinha pra mim Meu amor Só uma condição Pra eu poder fazer você feliz Quero ser dono do seu coração Você é a coisa que eu sempre quis E assim, vai, quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Eu quero você Quero você Quero você Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Chicota, chicota, chicota Eu não consigo esquecer de você Ouça, meu bem, o que eu vou lhe dizer Assim, ó Eu quero você Eu quero você Ah, ah, quero você Baixinha Quero você Todinha pra mim Mas eu quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim E o número do escritório Pra levar o porro, chicota é 629-9644-7774 Meu patrão É só ligar